Eu acredito que se ela tivesse ficado em São Luís Gonzaga, até a criança tinha morrido também. Que se eu pensasse que eu ia ajudar, eleger um prefeito pra ele fazer uma coisa dessa que ele tá fazendo lá em São Luís Gonzaga... Se ele estivesse no meu lugar, ele tinha o que só queria por um minuto, ele estivesse passando o que eu tô passando. A doeste de direto só vem se salvar mais um pouco em Bacabal. Nossa equipe de reportagem foi acionada para apurar um caso de uma partoriente que chegou a falecer, após ter sido atendida no hospital da cidade de São Luís Gonzaga do Maranhão. Segundo informações iniciais, o parto teve complicações, ainda em São Luís Gonzaga. E quando a partoriente chegou em Bacabal, no hospital materno infantil, a senhora Francisca Gomes de Lima, de 30 anos, já estava sem vida. A equipe médica de plantão no materno infantil conseguiu realizar a cesárea e salvar a vida da bebê. Ainda conseguimos salvar a criança, vocês podem comprovar também em vídeo que a gente fez a intubação dessa criança e os batimentos cardíacos delas encontram-se dentro de toda a normalidade e a gente está aqui fazendo o possível e o impossível para mantê-la viva. Infelizmente, a paciente já chegou em óbito dentro do hospital, certo? Nós, com muito esforço, ainda conseguimos salvar a criança, realizar a cirurgia da cesárea, certo? Entubar esta criança e dar condições dignas de um atendimento para ela. O que, infelizmente, não houve na cidade que ela reside. A gente até agora está tentando entender o porquê, né? Porque, segundo as informações colhidas com os próprios familiares, a paciente deu entrada desde 7 da manhã no hospital de São Luís Gonzaga e não houve um atendimento de imediato com essa paciente. E, no momento da cirurgia, ela apresentou algumas reações e foi encaminhada ao hospital materno-infantil em Bacabal, onde já veio chegar sem vida. Nós aqui, com todo o esforço, ainda conseguimos salvar a criança, mas, infelizmente, a mãe não foi possível. Ela chegou aqui por volta de que horas, doutor? Ela chegou aqui por volta das 15 horas. Isso, de 15 horas. Deu entrada já em óbito. Ela só foi direto, não passou pela recepção, foi direto para o centro cirúrgico, onde a gente, com toda a agilidade ainda possível, fez, realizou a cirurgia de cesárea, retirou a criança, reanimou e colocamos na nossa UCI, onde ela está recebendo todos os atendimentos necessários e precisos dentro da possibilidade. Certo? Tem ocorrido alguma medicação errada, doutor, ou não? É impossível afirmar, né? Porque eu não tenho prontuários em mãos, eu não tenho realmente dados do que aconteceu. Infelizmente, a gente também não conseguiu contato com a equipe médica local para fazer o relato do caso. Entendeu? Então, as informações, qualquer informação que eu venha precisar nesse momento, eu não teria como comprovar, mas que realmente a perda de tempo foi crucial para isso. Entendeu? Então, acredito que se houvesse um atendimento de imediato na localidade, aonde a paciente reside, a gente teria conseguido um maior sucesso. Os familiares chegaram a falar o que? A família dela? Bem, a família, ela reclama que está, na verdade, até sem entender o que aconteceu. Para a mãe, só foi passada a informação do óbito da filha aqui, dentro do Hospital Materno Infantil, junto com o Serviço Social, que vem emprestado todo o acolhimento humanizado necessário para esta família. Olha, infelizmente, a gente não teve contato com a equipe de Serviço Social da cidade de São Luís Gonzaga, nem com ninguém de lá, somente com os técnicos que trouxeram a paciente na ambulância, e os mesmos também não sabem precisar em maiores detalhes o que foi que aconteceu com a paciente. Poucas informações, é que o materno, o senhor já tem conhecimento, que dia que era para ela ganhar o neném? Ela estava marcada uma cirurgia eletiva para hoje à tarde, entendeu? Só que a paciente apresentou os sinais de parto desde pela manhã, mas não houve, infelizmente, o atendimento necessário. Quando o hospital de São Luís Gonzaga vira que não tinha mais jeito, trouxeram aqui para a cidade de Bacabal, não é isso? É, correto. A ambulância chegou aqui e, infelizmente, a paciente já chegou sem vida, chegou realmente em estado de óbito, sem nenhum reflexo. O estado de situação deve ter ocorrido o que, doutor, nessa viagem? É um quadro de hipotensão dessa paciente, é uma das possibilidades, mas a gente ainda está analisando, precisa realmente verificar toda a medicação que foi feita, precisa realmente ter contato com o médico que prestou o primeiro atendimento para poder dar uma informação mais precisa para vocês. Qual o sexo da criança? É uma menina. Nossa equipe de reportagem também conversou com uma parente da vítima. A família acusa o hospital de negligência médica. O que aconteceu, até que eu cheguei, eu falei com a enfermeira, a do Reis, ela disse que ia descer lá para a sala para olhar ela. Aí, até que ela foi lá, ela disse que tinha que aguardar o médico. Quando eu cheguei e saí de lá, o médico ainda não tinha ido olhar ela, porque estava atendendo outros pacientes. Nesse caso, a senhora acredita que a sua prima foi assassinada no hospital lá na cidade de São Luís Gonzaga, nessa forma? Eu creio que sim, porque ela estava saudável. Nós passemos ontem à noite juntos, nós ficamos ontem até umas 10 horas da noite. Eu fui duas vezes ontem, ontem de ela. Fui lá ontem de ela e aí fui com ela para o hospital, fiquei lá, nossa família, todo mundo junto. E ela não estava sentindo dor, não estava sentindo nada. Eu perguntei para ela, está sentindo alguma dor? Ela falou, não estou, não estou sentindo dor, não. Aí ela disse, eu só vim porque o médico tinha agendado para tirar minha bebê. Aí eu disse para ela assim, mulher, mas hoje mesmo o dia, as datas certas já tiraram, está assim, já está tudo certo. Quem é esse médico? O médico é um novato que tem lá, que eu nunca nem tinha visto. Como é que é a saúde de São Luís Gonzaga? Péssima, muito péssima, péssima mesmo. Não é só eu que falo isso, não. Mas o prefeito disse que lá está tudo de bom, tudo de boa. Não tem nada de bom, não tem nada de bom, que se eu pensasse que eu ia ajudar, eleger um prefeito para ele fazer uma coisa dessa, que ele está fazendo lá em São Luís Gonzaga. Nesse momento, se você tivesse a porta? Se ele estivesse no meu lugar, ele tinha o que eu só queria por um minuto, ele estivesse passando o que eu estou passando. E muitas mães, muitas outras pessoas estão passando. Já morreram outras crianças lá? Já, sim. Tem uma semana atrás também. Lá entra a doença de jeito direto, só vem se salvar mais um pouco em Bacabal. Saúde que melhora mesmo, só em Bacabal. Está péssimo lá, péssimo, péssimo mesmo. Você acredita que se não tivesse chegado no materno, essa criança ainda estava viva ainda? Eu acredito que sim. Eu acredito que se ela tivesse ficado em São Luís Gonzaga, até a criança tinha morrido também. Como é que você viu esse atendimento aqui no materno infantil? Para mim, está bom. Porque é a primeira vez que eu venho aqui no materno e eu vejo que é totalmente diferente. Eu já trouxe uma filha minha também, uma bebezinha também para cá, passando mal e foi bem atendida aqui. Se a senhora tivesse a oportunidade de ficar frente a frente com o prefeito, o que a senhora falava para o prefeito de São Luís Gonzaga? Eu não sei, nem o que eu seria capaz. Eu dou uns tapas nele, não sei. Não sei o que eu faria com ele, não. Situação difícil, né? Bem difícil, eu só queria mesmo que ele soubesse, que mina um pinguinho do que eu estou passando. Eu queria que ele se entisse, para ele saber o que é ruim, o que é realmente ruim. Imagina minha tia, que já perdeu dois filhos, terceiro com ela. Os três filhos mais velhos dela. Eu não... Não tem nenhum que comemorar no Natal agora, né? Não tem como, não tem como. Quem queira saber, isso vai ficar lembrado para o resto da minha vida. Tinha quantos anos a mãe dela? Tinha 30 anos. Primeiro filho? Terceira, terceira menina. Tinha 30 anos. Tinha 30 anos. Tinha 30 anos. Tinha 30 anos. Tinha 30 anos.